Mas olha, a tradição inclusive de presentear a Rainha do Mar aqui em Salvador, a cada dia 2 de fevereiro, como eu disse, completa 100 anos agora em 2023. E a oferenda principal voltou a ser preparada pelo terreiro Ileaxé Oxumaré. Confira na reportagem. Muitos são os motivos que levam alguém a dar um presente. Carinho, admiração, respeito, consideração, gratidão. Para uma divindade, mãe de todas, esses motivos se unem para celebrar o amor a Iemanjá. A Casa de Oxumaré, tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, esse ano recebeu a missão de preparar e ornamentar, mais uma vez, os presentes à Rainha do Mar. Por um protocolo ritualístico do terreiro, não podemos mostrar detalhes. Mas para todos aqui, há um sentimento enorme de gratidão por fazerem a oferenda no ano em que é celebrado o centenário desta festividade. O terreiro Oxumaré, ele está construindo isso não sozinho, ele está construindo isso com todos os terreiros. Esse ano é o diferencial, porque é os terreiros que estão juntos participando. O presente reúne elementos que enaltecem a beleza de uma orixá vaidosa. A oferenda é trazida para a praia e é embarcada quando a maré está alta, para assim seguir até o mar. O que talvez nem todos saibam é que o que acontece aqui encerra um ciclo de homenagens que são realizadas também por outras colônias de pescadores, tanto de Salvador quanto da região metropolitana. Esses grupos organizam o presente e o levam em dias e também até semanas anteriores à grande festa aqui do Rio Vermelho. O culto às águas, a divindade das águas sempre existiu. Então, é claro que essa louvação às águas sempre ocorreu antes dessa data simbólica aqui do fevereiro, que é o de 2 de fevereiro de 1923, porque isso tem a ver com a espiritualidade desse povo, tem a ver com a maneira que esse povo tinha de louvar as suas divindades. Iemanjá é a mãe do mundo, é a mãe da vida, a mãe das águas. Iemanjá é o próprio mar. Além das oferendas a Iemanjá, um dia antes, outra divindade também recebe presentes, o Xum. Acontece que o Xum é um orixá também de potência, é um orixá que representa a maternidade, é um orixá que está muito próximo do orixá Iemanjá, porque a energia é muito semelhante. Então, a ideia é a seguinte, se Iemanjá, na Bahia, representa as águas do mar, as águas salgadas do mar, o Xum representa as águas doces. As águas doces se encontram com as águas salgadas. Não tem como não agradecer a uma e não agradecer a outra, porque todas as duas têm um papel muito importante nas nossas vidas. Neste 2 de fevereiro, não serão apenas os pescadores que entregarão um presente à Rainha do Mar. Milhares de pessoas que guardam uma devoção incapaz de ser medida, também farão o mesmo. Todos regados, por consideração, carinho, admiração, gratidão e principalmente o respeito. Para que a gente possa ter um Brasil melhor, um mundo melhor, mais humano e mais cheio de energias positivas. Minha mãe, mãe d'água, ô do mar. Alô, de outro, filhada, minha mãe d'água, ô do mar.